O que foi? Monstro! Oliver! Monstros? Monstros? Não existem! Vamos ver! O que tem debaixo da cama? Tá bom! Olha! É só um trem! Não é um monstro! Uau! Tchutchu! Vamos dormir! Bons sonhos, Oliver! Tchau, tchau! Vamos! Uau! Isso! Isso! Oliver, por que você está gritando? Monstro! Monstro? Não estou vendo ninguém! Olha! Ah! Não é um monstro! É o Flecha! Olá! Olá! E lembre-se! Monstros não existem! Tá bom! Durma bem! Tchau, tchau! Vamos nessa! Legal! Olá! Demais! Socorro! Ah! Ah não! O que aconteceu, Oliver? Monstro! Monstro? Vou ver! Tá bom! Aham! Oh! Ah não! É só o Gablet! Não é um monstro! Olha! Demais! Isso! Vamos, Oliver! Bons sonhos, meu querido! Tchau, tchau! Vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ah! Uau! Ui! Iba! Olá! Ei! Crianças, é hora de dormir! Tá bom! Espero que não sintam mais medo de monstros! Sim! Awww! Tchau, tchau! Hora do cinema! Vamos nessa! Coloque o simpo! Vamos! Não, não, não! Todo mundo no carro tem que pôr o simpo! Tá bom! Lá, 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 lá! Estamos prontos pra ir! Demais! Ah! Uau, 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 uau! Ai! Ah! Você está bem? Aham! Ah-oh! Viu o que aconteceu? Sim! Mantenha 100% de segurança preso no carro! Tá bom! Hora de comer! Uau! Oliver, deixa eu pôr o centro de segurança! Não, 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 não! Mas você pode cair da cadeira! Ah! Aham? Que som é esse? Aham! 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 Uh-oh! Olha o que pode acontecer! Tá bom! Sempre coloque o cinto! Muito melhor! Demais! Estou com tanta fome! Tá bom! Agora vamos brincar! Eba! Vamos lá! Oliver esqueceu de pôr o cinto de segurança! Não, não, não! É importante pra segurança! Você está pronto? Sim! Vai! Você entendeu por que precisa do cinto de segurança? Tá bom! Muito bem! Muito bem! Vamos! Então tá, Oliver! Deixa ela ir primeiro! Aham! Sim! Uhul! Ai! 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 Vai lá! Vai lá! Vai lá! Hora de jogar videogame! Vamos! Vamos! Olha! Oliver! Isso! Obrigada, Oliver! Você aprendeu bem a lição! Olá! Preparar? Apontar? Já! Oliver! 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 Devagar! Devagar, Oliver! Devagar, Oliver! Oh, oh! Oh, não! Oliver! Eu vou te ajudar! Demais! Surpresa! Obrigado! Olá, olá, olá! Uau! Olá, 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 olá! Oh, onde está o Adam? Oh! Oh, oh! Oh, já sei! Oh! O que é isso? Oh, este! Obrigado! Aí estão vocês, meninos! Iba! Vamos jogar futebol! Ia! Vamos! Oi, ó! Ai! Oh! Oh, não! Mamãe! Eu tenho um dodói no nariz! Oh, já sei! Uau! Uau! Iba! Obrigada, meninos! Não foi nada! Não foi nada! Oh, já sei! Opa! Vamos! Pfff! Ah! O que? Ah! Ah! Uh! Oh, oh, oh! Ah! Ah, não! Oliver! Ai! Ai! Que mais? Obrigado! Olha! Opa! Uau! Tchau, tchau! Hora de brincar! Ih-ru! Oi-oi-oi-oi-oi-oi! Oh, não! Uh-oh! Oh, já sei! Roxo! Oh! É... Bem melhor! Vamos nessa! Oliver, você quer nham-nham? Sim! Vamos! Epa! Olha, seu lanchinho! Gostoso! Pepino! Crianças, vocês precisam parar! Por quê? Porque suas mãos estão sujas! Oh-oh! Primeiramente, vocês precisam lavar as mãos! Tá bom! Tá bom! Vamos! Oh! Oh! Elas estão limpas! Não é, Oliver? Aham! Vamos! Vamos! Oh, yeah! Terminei! Demais! Oliver, faz pra mim um sorvete! Tá bom! Olá! Lavaram as mãos? Sim! Oh, não! Precisamos de um médico! Vamos, 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 vamos! Oh! Olá! Olá! Podemos entrar? Oi! Venham! Tá bom! O que aconteceu? Eles estão com dor de estômago! Vamos ver! Vamos! Uau! Você é grandão! Aham! Por favor, sente aqui! Tá bom! Uau! Vamos ver seus batimentos cardíacos! Respire! Ah! Agora, vamos ver sua temperatura! Ai, ai, ai! Alta demais! Abre a boca, por favor! Ah! Você lavou as mãos antes de comer? Ah! Não! Ah! Vamos fazer um raio-x do seu estômago! Ah! É um verme! O que está acontecendo com o Oliver, doutora? Não se preocupe! Isso vai te ajudar! Yay! Lave as mãos sempre antes de comer! Tá bom! Obrigado, doutora! Uau! O que é isso? Ah! Uuuh! Uau! 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 Ops! Desculpa! Ah! Não se preocupe! Vou arrumar! Yay! Isso é o coração! Estômago! Pulmões! Hum! Muito interessante! Tchau, tchau! Tenha um bom dia! Vamos, vamos, vamos! Tchau, tchau! Olá! Meninos, estão com fome? Aham! Mas primeiro, temos que lavar as mãos! Vamos! Uau! Hora de lavar! Isso! Uau! Bom trabalho! Bom trabalho! Vamos nessa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O Oliver precisa de um penico! Ótima ideia! Oliver, aqui está o penico! Você sabe o que fazer! Oh! Ah! 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 Olá! Ah! Vamos nessa! Ha! Ha! Ah! Ah! Oliver, isso é um penico! Um vaso de flores! O quê? Ah! Uau! Pode ver, isso tudo é pra você. Você sabe o que fazer. Você pode escolher o pinico que quiser. Tchau. Tchau. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ideia. Puxa. Oliver, pinico não é brinquedo. Precisamos de um plano B. Tá bom. Oliver, olha o que eu tenho pra você. Acho que você sabe o que fazer. Sei. Ideia. O quê? Não sei. Ah, não. Oliver, pinico não é carro. Este. Vamos. Oliver, aqui está o seu pinico. Ideia. Olha. Olá. Uau. Ah. Ah. Você entendeu o que fazer? Sim. Venha, venha. Sim. Ótimo trabalho. Ótimo trabalho. Oliver, vamos dar suas fraldas pro Adam. Você não é mais um bebê. Sim. Oliver. Vem ver. Tchau, tchau. Bom trabalho. Tchau, tchau.